Mais uma Mio Max, vai estourar nos paredãos E essa é nossa hein! Chama assim, chama assim! Gira o peito do chão! É de music CDS É potência Pelo, 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 pelo Puxa, chama assim, vai Mio Max, vai em função Amor, porque você fez isso com meu coração Te dei amor, te dei carinho, te dei atenção Mas você não vê Tira o pé do chão! Estou com uma loja só pra ver Eu sei que barato posso ficar E pra vida toda só quero você E meu swing não pode parar Olha que vem nessa pegada Vai descendo até o chão Eu desce que desce E vai batendo o corpozão Vem nessa pegada Vai descendo até o chão Eu desce que desce E vai batendo o corpozão Eu vem nessa pegada Vai descendo até o chão Eu desce que desce E vai batendo o corpozão Vem nessa pegada, e desce, e vai E vai batendo um pouco o sã E essa é nossa, hein? E chama, chama, que é sucesso e sabe o mais Chama, chama, e sabe o mais Chama, chama, que é sucesso e sabe o mais Mais, como eu sou, o mais E é o mais Chama, 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 chama Estou como a loca, só pra ver Eu sei que parar, não posso ficar E pra vida toda, só quero você E meu swing, não pode parar Olha que vem nessa pegada, vai descendo até o chão Eu desce, que desce, e vai batendo um pouco o sã E nessa pegada, vai descendo até o chão Eu desce, que desce, e vai batendo um pouco o sã Olha que vem nessa pegada, vai Vai Eu desce, chama, 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 assim, ó E vem nessa pegada, vai descendo até o chão Eu desce, que desce, e vai batendo um pouco o sã Vem nessa pegada, vai descendo até o chão Eu desce, que desce, e vai batendo um pouco o sã Vou desce, que desce, que vai batendo o popozão Vendo essa pegada, vai descendo até o chão Vou desce, que desce, que vai batendo o popozão Vendo essa pegada, vai descendo até o chão